Olá, gente, tudo bem? Bom dia, povo do meu canal. Quero estar aqui falando com vocês, né? Ontem eu fiz um vídeo e fiz tudo tão bonitinho aqui. E tava arrumando tudo a casa, lavando a louça, tudo. E acabou que quando eu fui editar, editei tudo bonitinho, né? Aí esperei carregar pra ir lá pro YouTube e tudo. E quando eu vou ver, muito ansiosa, né? Querendo ver, assim, vamos ver como ficou, o que eu fiz, né? Aí, quando olho, travou. Aí só deu pra ver o comecinho e o restante do vídeo não foi. Eu tentei tirar, mas não consigo tirar também. Mas fiz tudo com muito carinho, né? Muito carinho mesmo. Mas agradeço a vocês aí e perdão, né? Por ter enviado aí o vídeo. O vídeo, não sei o que foi que aconteceu. Não sei se foi o editor, né? Que eu coloquei. E o editor que eu coloquei pra editar meu vídeo, ele não foi. Não sei o que foi que aconteceu. Não suportou. Alguma coisa foi, gente. Que aconteceu, né? Mas eu fiquei bem chateada, né? Porque eu fiz, tipo assim, né? Dá mó trabalho pra editar, né? Quem edita vídeo aí sabe o tanto de demora que você fica ali olhando detalhes por detalhes. E depois que termina tudo, enfim, terminei. Eu vou postar agora. Aí quando eu vi, nossa. Ai, fiquei mó, né? Fiquei tentando várias vezes. Tentando ver se conseguia arrumar. Mas já foi, né? Mas vai ter os próximos vídeos aí. Eu creio que vai dar tudo certo. Não vai acontecer isso mais, tá bom? Fiquei com Deus e muito obrigada, tá, gente? Perdão aí, tá? Por estar acontecendo, saindo esse vídeo aí. Ficou tudo tão muito bom mesmo. Mas vai ter os próximos aí. Muito obrigada por você, tá? Que está inscrito no meu canal. Você que está me acompanhando aí. Que Deus abençoe a sua vida. A cada dia, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E continua aí. Se inscreve, compartilha no meu canal. Me ajuda aí. Tá? Pra que meu canal possa ir à frente aí, tá bom? Um abraço pra vocês. E um beijo. Tchau. Fica com Deus.